E aí ó seu fracote O que que você disse? Seu fracote, não vou amar batalha de regras, você vai perder bonitinho Você vai perder mais bonitinho do que os bonitinhos Fica quieto gatinha, vamo logo Vamo logo, vamo bora, 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 bora Bora É o seguinte, bora Eu não sei a música que eu vou botar, mas eu vou escolher Mas eu sei Eu não sei Já sei Não Como que é? Que? Se vai ver seu estro Perfim Porra 3, 2, 1, 4 Que música é? Ah, ah, ah Ah tá Entendi Eu só escolhi pro Kask, né E vou ver Nossa, eu errei Tô triste Amém Tiramos aqui Tô triste 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 E aí 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 Tá preparado de novo? Estou. Então vamo. Estou a mão noicamente. Ah, já sei. Como é que é? Qual é o assunto aí? Calma aí, deixa eu ajeitar a câmera. Eu só tenho ajeitar a câmera. Pronto, ajeitei aqui o meu personal. Não, pera. É, por que fica mal lá? Só que eu estou olhando para o lado, então... Palhaçadeiras, que botou... Pera, eu nem escolhi. Ah, não, eu escolhi sim. Não, pera. Eu acho que eu não escolhi. Não, eu não escolhi. Eu só botei. Eu nem botei o nip. A transmissão está rodando liso. Não, eu não escolhi. Não, eu não escolhi. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí